Olá meus amores, vídeo de provador Lojas Renner, muitas novidades para vocês, não esqueçam que se forem fazer alguma comprinha aqui na Renner, entrem pelo nosso link, que só pelo link é válido o cupom ANA com dois Ns e letras maiúsculas, ou Mônica com letras maiúsculas. Sempre está tendo uns descontos, ultimamente né, sempre não, mas ultimamente está tendo uns descontos muito bons aqui na Renner, eu acho que agora está com 15%, mas vou deixar o desconto válido aí na tela e no box de descrição, junto com os links que encontrarmos. É isso, deixe seu like, se inscreve no canal, acione o sininho de notificações e não esqueçam de seguir no Instagram, Mônica da Nazolini e Ana da Nazolini, bora conferir? Meu acessório é da Isa, essa argola com três, que eu acho linda, meu look aqui em cima é Zara e embaixo meu tênis é da Renner. Hoje ela colocou alfaiataria com camisa e tênis, porque ela é muito estilo casual. Não gente, porque para vir gravar a gente adora uma coisinha confortável no pé. Eu pensei por um salto, mas a gente tem que andar muito e não dá, não decora. A gente, as vezes que a gente vem com um salto, a gente se arrepende. A gente faz curta no pé, tudo né, mas tudo bem, para a gente ficar bonita para vocês. Eu achei esse luto, eu gostei, né, eu achei bonito, eu gostei dessa coisinha que tem aqui, francidinho, achei bem bonita. A alça é regulada, tá, ela vai por dentro, abaixo do umbigo. Eu gostei da saia, já gostei desse detalhe aqui, esse drapeado aqui, ó. Zíper, invisível, o zíper é bem chatinho, aquele zíper que vai pegando, né gente, tá? O zíper é desse lado, não é invisível, é aquele invisível. Ele é um pouco, ele aparece mais, mas ele é aquele zíper. Ele não é, os outros são um pouco aparentes, né? Aquele fica mais embutido, esse não fica. Esse aqui fica bem aparente, tá? Desse lado, o zíper. Mas eu gostei, né, daqui para cá, ó. Aqui começa um pouquinho mais para cima e aqui termina mais abaixo. É por causa do zíper, na verdade, né? E aqui tem essa simetria também, ó. Tá vendo? Ela é mais curta e aí ela fica mais comprida aqui. Com dois lavados, franzido aqui também, ó. Eu achei bonito. E o bússio com esse sapato que todas agora, todas as lojas tem, né, Ana? Tem, vai ser no branco. Em verniz. Em verniz. No branco. E aqui teria que ser trinta e cinco, tá? Porque ele ainda fica um dedo atrás sobrando, né? É porque esse sapato, ele fica mais folgado no pé, né? Para quem tem o pé muito fino, como é o nosso caso, a gente pega sempre trinta e cinco, ao invés do trinta e seis. Ele tem as revelas no prato. É a vela no prato. R$179,00, o sapato. A saia. Trinta e oito. Mãe teria trinta e oito. R$38,00. A Collection R$199,90. Lusa P$119,90. Essa roupa aqui é uma edição limitada da A Collection, tá? Gente, peguei esse look. Eu acho que ele tem linho na composição, até dá para ver pelo amassadinho. Mas ele dá uma pinicada, tá? Tenho que falar a realidade aqui, porque eu senti um pouquinho de agonia na camisa. O short nem tanto, mas a camisa que fica mais em contato com o peito, achei que dá uma pinicadinha. Mas eu achei um look tão bonito. A camisa com o detalhe aqui nas extremidades de preto, né? Na golinha também. E o shortinho, olha que graça, também com essas ondinhas no preto e a lateral aqui do bolso, faca também. Achei um look arrumado, bonito, sabe? É, só não curti muito o tecido por pinicar. Nos pés eu também tô com uma sandália, uma flat da Renner. Tem esse detalhezinho de espelhado. Bem bonita, gostei. Assim, um sapato mais diferentão. A única coisa, a camisa, eu acertei super o tamanho, peguei o P, não daria pra ser VP por conta dos botões. Então, manteria a minha numeração mesmo no P, Blue Steel. Ai, gente, olha que louca, eu falei P, mas é PP. Então, assim, a modelagem da camisa é um pouco maior, tá? É maior a camisa, então peguei PP. Deu certo, não precisaria pegar a P. R$179,90. Já o short, que eu pensei assim, ah, eu vou pegar o 34, 34, né? Será que é 34 ou PP? Não sei se é letra ou número. Mas, enfim, eu peguei o short menor, tá? E achando que ia ficar muito largo na cintura se eu pegasse o maior. Mas o short ficou muito apertado na cintura, tá bem desconfortável. Eu pegaria um número a mais do shortinho e a camisa no PP mesmo. Ele tem esse bolso que aparece, né? O forro. Aqui ele tem gancho, botão, zíper. Eu achei que ele ficou bonito nas pernas, não tá agarrado. E no bumbum, ó, como que ele vestiu. Eu achei ele levemente transparente, tá? Mas, assim, nada que aquela lingerie, nude, corte a laser, não vá funcionar. Então, o shortinho, eu peguei PP, teria que ser P, R$139,90, tá? Que eu achei muito agarrado. Ah, deixa eu mostrar pra vocês a blusa, como que ela é a camisa, né? O comprimento dela. Ela é bem comprida. Então, ela faz bastante volume no shortinho, tá? Se você gosta desse estilo, usar assim por fora, tá meio amarrotado, né? Mas dá pra usar por fora também. A camisa até um pouquinho mais comprida na parte de trás. Mas eu prefiro por dentro, acho que fica um pouco mais arrumado, né? Colocar tudo pra dentro, assim, como estava. E a sandália, gente, tá custando R$179,00. Olha, eu vou dizer que eu gostei desse colete. Eu achei ele um pegado um pouco diferente, né, Ana? É, tá fugindo do mesmo. Eu já tô cansada. Eu também tô cansada do tradicional. Ele tem essa ponta aqui. Só que eu percebi uma coisa. Ele tem o silicone, tá? Só que, olha. Se você ver de lado aqui, esse primeiro ele abre, tá? Aqui teria que pôr um pochete, dava pra resolver esse problema. É, porque ele tá bom, né? Só que ele tá... Se eu colocar um menor, ele vai abrir mais ainda. Só que aqui, você vê, ele tá largo. Eu teria que dar uma arrumadinha aqui, ó. Ah, mas esse é um ajuste que, às vezes... Um pochete aqui resolvia. Que nem sempre, quando você compra uma peça, ela fica perfeita pro seu corpo. Com as téticas aqui, ó. Eu achei bonito. Gostei desse colete. 139,90, tamanho 38. E os botões forrados, né, Ana? Olha, tá bem bonito. Eu achei que tá bem bonito esse colete. E compus com essa calça, que eu até vou pegar... Eu peguei mais blusa pra colocar com essa calça. Que ela tem... Ela tem zíper, ela tem botão e tem esse coso aqui pro lado, né, Ana? Uhum. Aí você tem um cinto aqui, um passante. Passa por meio dessa fivela chumbo e tem um botãozinho. De pressão. Bolso, né? Atrás. Não tem elástico. Não tem bolso também. Não tem bolso. E ela desce mais reta, né? Uhum. Alfaiataria, né? Alfaiataria da Renner. Eu adoro alfaiataria da Renner. O look todo na alfaiataria. Gostei. Também gostei. Achei bem moderno. Tanto a calça quanto o colete, né? A calça é da Cortelli, 36, 179,90. É um tecido bem gostoso. Acho que é uma viscose. E o coletinho também é um tecido agradável, né, mãe? Não é aquele poliéster puro. Não. Bom, gente, aí peguei também da Blue Steel. Acho que hoje eu peguei mais coisa da Blue Steel. Eu achei que tinha mais opções, assim, diferentes pra mim, né, no caso. É... Gostei do conjunto. É um conjunto em tricô, bem fininho, super confortável. O top, ele é mais decotado, tem alça larga. Eu adorei a cor. Foi o que me chamou a atenção nesse look. Esse tom vermelho bem vibrante. Atrás dele é reto. Esse top tá custando 59,90. Peguei P da Blue Steel. Acho que até pegaria o M, viu? Achei ele bem colado, assim. Acho que pro meu lustro eu pegaria o M pra ficar mais confortável. A saia eu peguei PP, ficou ótimo. Uma saia midi, tem a cinturinha em elástico. Tem o forro, ó. Eita, tem o forro que eu puxei. Ó, o forrinho, ele é um forro mais curto. E aqui a saia fica levemente transparente aqui no joelho. Joelho pra baixo. Ó, atrás. Vestiu bem. Gostei da saia. Acho que eu gostei mais da saia do que do top. Preferia que o top fosse um decote reto. Mas não tá feio, tá? 139,90 PP. É só uma preferência do decote, tá, gente? Eu acho lindo o decote assim, mas pra mim eu prefiro o decote reto. E é isso. Então, o top PP e a saia no PP. Acha a da blusa que eu queria? Gente, tem uma lazara. Tem dessa, né, Ana? Assim, nesse mesmo modelo. Eu já provei, inclusive. Não sei qual o vídeo. É, qual o vídeo agora vai ser difícil, gente? É muito vídeo, né? Ela é assim à frente, com essa bola de camisa, né? Aqui. Com botões. Só que aqui também, ó. Ela tá abrindo. E aqui atrás, ela não tem nada. E o laço. Tem o laço. Tá? A da azara, que a mão desqueria, já acabou, tá, gente? Que era toda vazada nas costas com o laço. Essa é fechada nas costas. Tem o laço também. É, você pode fazer a amarração tanto atrás como na frente. Achei também uma outra opção. Pra quem não quer costas de fora, tem essa opção aqui também. Que é fechadinha, né? É. Que não gosta. Eu acho bonito. Que, né, fechadinho aqui assim. Uhum. Essa teria que só mudar o tamanho, né? O tamanho, ó. Porque ela abriu aqui, ó. É, tá aparecendo o furinho ali, né? Vira de calça também pra gente ver o tamanho. Você tá com a mesma calça, né? A calça é a calça. A calça do coletinho cinza. 119,90 M. A Collective. Teria que ser a G. Teria que ser a G, tá, gente? Teria que ser a G, tá, gente? A G. Na verdade, eu uso a M, né? Mas eu acho que eu não consegui achar a M. G, achei que ia ficar grande. Mas tem que ser... Essa é a M. Essa é a M? Essa é a M. Ah, a G, acho que não tinha mais. Tá, então a M. Teria que pegar a G. Ó, ó. Uhum. Até a gente, onde a Pinana, acho que tá a enumeração e... É, depende muito da modelagem da peça. Gente, eu me apaixonei por esse look completo. Eu adorei todas as peças. A única coisa que a calça ficou grande, porque... Peguei 36, teria que ser 34. Achei meio grandinha essa calça, que é uma sarja, né? Mas eu adorei o look todo. Assim, super usaria nesse estilo, sabe? Mais esportivo. Tô com uma regatinha da NFL. Achei que ficou bem estiloso. É, a jaqueta é uma jaqueta mais cropped, branca, com a listra no azul. Muita coisa nesse estilo navy. É, listras, enfim. A gente vê bastante no verão, né? O listrado. E aí, ele tem o bolso, que eu acho que é só uma menção aqui no bolso, na parte do busto. O punho fica mais ajustado e a manga mais oversized mesmo, tá? Peguei a jaquetinha no P. Eu acho que daria até pra ser PP, porque realmente esse conjunto todo, ele tá um pouco mais larguinho, tá? A calça eu adorei também, porque é na listra, né? E ela é cintura alta, reta, com a barra dobrada. Ela já vem essa barrinha dobrada, tá? Até no meu caso, se eu quisesse usar com tênis, teria que fazer uma barra aqui, porque ela tá compridinha. E ó, no bumbum, ela tem o bolso. Adorei essa calça, bem estilosa. A calça tá R$179,90, trocaria do R$36,00 para o R$34,00. E a jaqueta está R$219,90. A pegaria PP também, acho que ficaria bom pra mim. Olha esse tênis estiloso, bem estilo New Balance, aquele tênis mais futurístico, com o solado mais alto, né? E ele é branco, solado, cinza e azul. Adorei esse tênis, achei muito bonito, muito New Balance mesmo, uma vibe New Balance. Eu acho que ele está sem preço, gente. Mas eu peguei até o R$35,00, tá? Acho que o R$36,00, como ele é um tênis maiorzão, que eu uso o R$36,00. Eu acho que o R$36,00 vai ficar muito grande no meu pé. O R$35,00 tá super confortável. A única coisa que... Ah, tá aqui o valor. R$199,90. Adorei esse tênis. Agora eu vou mostrar pra vocês a regata. A regatinha, ela tinha o fundo azul com as extremidades no branco que eu peguei, mas também tinha toda branca com o detalhezinho aqui ao redor azul marinha, tá? Tinha duas versões. Olha, essa calça tá empapuçada que tá meio estranha, né? Mas a regatinha eu adorei, tá? Só... Acho que eu peguei P da regata. Acho que nem tinha PP, não. Mas daria pra ser, tá? R$59,90 tinha um precinho bem legal. Tanto que já nem tinha muita opção de numeração. Eu gostei desse decote mais quadrado aqui em cima, halter deck, né? E aqui nas costas, pra vocês verem. Gente, eu achei essa jaqueta muito bonita. Com esses botões forrados no jeans, né? Eu achei muito legal essa sobreposição, Ana. Parece que é um bolso, não é. Tem um botão... Só tem o presconto aqui do bolso. Achei muito bonito essa parte aqui. E aqui tem... Que nem fosse de venticote, né, Ana? Tem a fivela aqui, ó. Aqui você pode ajustar, tá? Eu ergui um pouco. A manga vem até aqui. Eu ergui. Atrás. Só que eu errei a numeração, né? Acaba... Ela é deslocada. Aqui teria que chegar um número a menos, eu acho. Porque ela tá muito solta, tá? A calça não tinha 37. Eu teria que ser 36, ela tá larga. Não, no 38 eu peguei. 36 ela ia ficar mais certinha. Que é uma calça bonita. Que linda a calça, adorei. Feitura alta, né? Com botão forrado, zíper. E tem todo esse presconto aqui no branco. Muito bonito. Olha que bonita que ela é. Ela é uma calça bonita. Gostei. Achei que vestiu mega bem. Mesmo estando larga, ela vestiu bem. Imagina se tivesse mais aqui justinho, ó. Aqui, ó. Ela é com uma calça muito bonita. Adorei. Eu achei esse look. O look todo bonito. E você pode usar depois com as peças separadas, né? É, verdade. Ó, essa jaqueta com outra calça, com uma bermuda. Se você quiser. Ai, eu adorei. Achei lindo e o jeans sem nenhuma lavagem, né? O jeans tradicional. Achei muito bonito. Quando eu vi o look, eu falei, eu vou pegar. Vamos ver os preços, então? Então, a jaqueta também num número a menos, né? Um número a menos. Aqui. Então, vamos pegar a P. A Collection R$259,90. E também trocaria pelo 36 Marchino R$219,90. Pra finalizar esse vestidinho, mais uma peça listrada. Eu amei esse vestido. Eu não dei muito por ele. Mas eu adorei ele no corpo. A única coisa que eu fui fechar aqui, a questão do busto. É... Peguei o P. E ele ficou pequeno aqui. Ele abriu no busto, tá? Então, eu teria que pegar o M. Pra vocês verem. O P normalmente dá, mesmo sendo em botões. Mas, esse aqui tá bem pequenininho a parte de cima. Então, eu teria que pegar ele no tamanho M. Se eu quisesse usar ele todinho, assim, abotoado. Tá? Mas ele ficou ótimo o tamanho. Foi... Não sei. Nem se eu não ficaria com o peio. Eu usaria meio aberto. Mas aí, já limita, né? Se eu puder usar aberto. Eu gostei. Que o fundo é branco. A lista azul. Claro, né? E eu adorei esse... Essa amarração na barriga. Nossa, eu achei muito legal. Comprimento midi. Ele é todinho no botão. Ele é super diferente. Porque isso aqui... É... Quando você abre, ele tem um forro. Ele é todo aberto nas costas. E é aqui que dá o truque do laço, né? Olha atrás. Ele dá uma mega cinturada por conta da amarração. Olha como que ele vestiu. Acho que ficou bonito no bumbum. Ele tem... Sabe que ele tem forro? Ele tem o forro aqui até a altura da coxa, tá? Então, não fica transparente. E o valor dele... Deixa eu ver qual que é. Vamos ver se tá um preço legal. Tecido muito bom também. Acho que ele é viscose. Deixa eu ver aqui, gente. Ele está R$239,90, tá? Achei muito bonita essa peça. Aí, eu tô no pé com essa sapatilha. Que eu adorei essa sapatilha. Alguém pagando a língua. Não tenho nenhuma, tá, gente? Mas eu tô amando essa onda da sapatilha. Eu achei linda essa. Também no estilo mais bonequinha. Ela tem todas essas taxinhas no metal. O lacinho na ponta. E ainda essa fivelinha no peito do pé. Super confortável. No tom de off-white. E ela tá custando R$159,90. E aí, mamis? Teve algum favorito? Olha, é verdade que hoje a Renner eu gostei de quase tudo. Eu gostei dos looks da Renner. Eu não tive favorito, não. Eu gostei. A maioria foi boa, né? A maioria eu gostei. Eu também gostei bastante dos looks de hoje. Então, a gente vai contar com a ajuda de vocês. Pra comentar aqui quais foram os looks favoritos. E se você ficou com a gente até agora, deixa um coração pra gente. Pra gente saber que tá até o fim. Vocês estão ligadinhas. Então é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo.